Eu tenho várias funções na minha vida. Neste momento aqui eu estou exercendo uma função. Estou passando para você uma série de conhecimentos e o que acontece aqui? Nós somos um sistema agora. Então tem eu e vocês como elementos do sistema. Quem mais pertence a esse sistema? A minha equipe técnica que acabou de sair daqui, colocando tudo em ordem, como fizeram também na sexta-feira e virou um caos. Eu tive que me virar sozinho aqui e felizmente acho que deu certo. Mas vamos lá. Mas a equipe técnica que está por trás de tudo isso, tem várias pessoas organizando tudo isso. Então o que acontece? Todos eles fazem parte do sistema. Na minha função aqui é vou passar para você um conteúdo que tem a ver com o nosso trabalho para que você conheça esse trabalho, para que você me conheça, conheça a consciência sistêmica. Isso é importante para você entender. Se isso faz sentido para você, você vai pegar esse conhecimento e levar para frente. Então o que acontece? Este sistema, eu, você e vários estão assistindo aqui, a equipe e assim por diante. De repente, isso aqui vai para um outro sistema. Que sistema? Você levando esse conhecimento para a sua família. Então quando você leva esse conhecimento para a sua família, para o seu trabalho, para as pessoas que você ama, por exemplo, ou para os seus clientes e ou, o que está acontecendo? Veja, a informação que veio aqui, de repente entrou num outro sistema e você nesse outro sistema, você recebeu daqui, no outro sistema você dá. Então você está vendo a informação passando de sistema para cada sistema? Então se essa informação fez sentido, você pegou, aí você pega essa informação, você passa para o próximo sistema, aqui você está, por exemplo, na função de aluno, de receber. Na outra função, quando você levar isso para a família, para clientes, para o trabalho, lá você está dando o conhecimento. Então você está fazendo a função que eu tenho aqui, você está passando a informação para pessoas que não a possuem. Está vendo a corrente de informações seguindo? Só que aqui você é aluno, depois quando você aplica esse conhecimento, aí você é um profissional, você está numa função diferente. Ah, eu vou utilizar essa aqui como pai, eu entendi que o sistema é interessante fazer assim, então eu vou aplicar isso aqui no meu sistema familiar. Deu para entender? Então assim, funções. E aí E aí E aí Obrigado.